Vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui, olha. Isso aqui é um prêmio, né Débora? É, isso aqui foi o princípio da Fonseia, começou dentro dessa vãzinha. Olha, vai contando pra gente melhor. Em 79. Foi quando o John Paul colocou aquele... O anúncio do Sony. Esse aqui é nossa revista. Em 1979. Ele começou, porque ele botou esse anúncio pra começar a ensinar as pessoas e deu quantos alunos? Deu meia dúzia de gato pingado. Aí ele não desistiu e botou de novo. Ele não tinha dinheiro nem pra pagar o anúncio. E aí foi tentando, tentando e conseguiu. Saiu na Roll Stones e aí ele começou a aglutinar mais alunos, alunos. E aqui em 79, essa era o começo. Em 79. We take our dreams seriously. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Ok, seguindo. Música Eu gosto muito. Bom, estamos terminando o primeiro dia que foi de gravação de vocais e arrumamos todas as plataformas, ações e tudo. Estamos escolhendo microfones para colocar mais amanhã. E uma motocicleta está atrapalhando a nossa gravação agora, mas lá dentro de tudo não dá para ouvir nada. Bom, eu estou muito feliz. Ele falou para mim que eu posso escolher um microfone para casa da minha canção. Há uma abundância de microfones nesse lugar. E aí E aí E aí A gestão com a mensagem da mente não repreendemos. Deus, nós somos do céu... A CIDADE NO BRASIL 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 E me encher de copos pra me detonar Fala pra mim Foi quebrada por causa da unção Cinturão já está em minhas mãos Deus me fez vencer Uau! Carra que eu me levantei Me enchi de ponte e te encarei Lembrei daquele que é maior de mim Que está comigo Deixa eu ver Eu acho que foi Eu acho que foi também Deixa eu ver de antes Deixa eu ver de antes Eu vou seguindo Eu vou seguindo Eu vou seguindo Eu vou seguindo Vem me buscar Estou à espera Nos ares vou Vencendo as guerras Eu vou seguindo Eu vou seguindo Eu vou seguindo Eu vou seguindo Sim E aí